Agora a gente vai falar de esporte porque a venda de bicicletas cresceu em meio a pandemia. É o que indicam as pesquisas como da Abraciclo, entidade que representa as fabricantes de veículos de duas rodas. O motivo é a necessidade de manter a atividade física sem a aglomeração de pessoas. O ciclismo tem sido uma modalidade esportiva adotada por muitas pessoas durante a pandemia do novo coronavírus. Pelo fato de poder ser praticado em ambientes externos e até isolados em meio a natureza. É uma forma de se exercitar sem risco de aglomeração. Há aproximadamente seis meses a Fernanda aderiu a prática do esporte. E desde então tem notado muitas vantagens na escolha que fez. A princípio eu corria, eu corro há sete anos. E aí com a pandemia acabou, eu estava treinando para uma maratona. E aí eu me vi assim, um mês sem fazer nada. Comecei a treinar em casa, comecei a fazer atividades em casa com os meus filhos, com a minha família. E junto com isso a gente tem um grupo de corrida. E aí com a pandemia eu vi a necessidade também de estar saindo com o meu filho para andar de bicicleta. Então ele ia de bicicleta e eu ia correndo. E aí eu resolvi comprar uma bicicleta também. Muitas pessoas além da Fernanda e da amiga dela também têm adendo a essa onda do ciclismo. É o que mostra a pesquisa da Abraciclo, entidade que representa as fabricantes de veículos de duas rodas. De acordo com os dados levantados pela pesquisa, mais de 89 mil unidades foram montadas em setembro de 2020. Um crescimento de mais de 39% na comparação com agosto do mesmo ano. As vendas nesta loja da cidade confirmam esse aumento na procura por produtos relacionados ao ciclismo. As vendas têm sido muito boas para o negócio de bikes. Com a pandemia e por o esporte ser um esporte ao ar livre, aumentou em média 100% o aumento de ciclistas e de vendas de bicicletas. Até não vendeu mais ainda por falta de produtos, na realidade. Porque quando chegou de agosto para frente, a gente já estava com o estoque muito reduzido e tinha muito poucas opções de bicicleta para os clientes. Hoje, por exemplo, o foco da bicicleta é o esporte, o lazer e o bem-estar. Então, a pessoa já quer uma bicicleta com marchas indexadas, com freio hidráulico, com uma boa suspensão. Então, são bicicletas de entrada que variam ali na faixa de 2 mil até na faixa de 6 mil, que são as que mais vendem no mercado. Essas hoje você não encontra com facilidade. Esta outra loja da cidade, especializada no esporte, também está otimista, já que os números nas vendas têm sido positivos na pandemia. Logo depois do início da pandemia, onde o governo decretou que deveria ser fechado todos os comércios, a Associação dos Ciclistas do Brasil conseguiu eliminar de que nós fôssemos essenciais. E nisso fez com que nós ficássemos abertos e, em consequência do fechamento geral do comércio, como academias, isso beneficiou muito o nosso mercado, porque o pessoal procurou a bike como um modo de descarregar energia e fugir um pouco dessa quarentena, desse fechamento. E para você que procura um esporte para praticar nesta época de pandemia, o ciclismo pode ser uma boa opção. E realmente a gente tem que começar, não pode deixar para depois, já marca e começa agora.